Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer empossou Raul Jugman no Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O novo ministério vai ser o principal canal de ligação entre o governo federal, o interventor no Rio de Janeiro e os demais estados. Jugman vai comandar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Departamento Penitenciário. Durante discurso de posse, o novo ministro disse que é preciso aperfeiçoar e revisar o sistema de segurança pública no país. Na medida em que a crise fiscal que nós recebemos, que o presidente Temer recebeu, mergulhava a União e os estados na crise, a segurança acompanhou, sem piso algum, sem piso algum. Daí decorre que nós temos polícias. Quando temos um dos estados que nós tivemos, GLO, há 12 anos não realizava concurso para suas polícias. Sistemas carcerários em condições absolutamente precárias e passando longe a ressocialização, que é uma finalidade do sistema. Polícias mal equipadas, mal pagas, muitas vezes sendo capturadas, parte delas, pelo próprio crime organizado. Este cenário, ele nos leva a uma reflexão sobre o trabalho do constituinte de 88 e o sistema de segurança pública por ele desenhado. E nós apresentamos aqui pelo menos três aspectos em que esse sistema exige, cobra de nós um aperfeiçoamento, uma revisão. O presidente Michel Temer destacou a capacidade de diálogo do ministro Raul Jugman e disse que, a partir de agora, ele passará a administrar uma parte sensível da vida dos brasileiros. Temer afirmou que não basta colocar polícia nas ruas, que é preciso criar um sistema de inteligência no país para coibir o uso da tecnologia por parte do crime organizado. Nós unificamos a área de segurança no nosso país, mas nós não temos, digamos assim, uma integração da inteligência, da inteligência, como foi feito aqui na área federal, com os estados federados. Então, quando eu digo a medida provisória vai estabelecer a coordenação e integração dos serviços de segurança, porque faço aqui um parênteses, meus amigos, eu fui secretário da segurança duas vezes em São Paulo e eu sei que não basta botar a polícia presencialmente, quer dizer, um policial na rua, etc. É preciso, nos dias atuais, em face, até convenhamos, do avanço tecnológico, que o banditismo soube aproveitar, é preciso ter sistemas de inteligência, detectores que detectem essa movimentação daqueles que traficam, daqueles que causam os maiores problemas para a nacionalidade brasileira. E hoje, nós estamos precisamente com este ministério buscando fazer, repito, essa integração. Portanto, digo eu, se no passado os governantes deixaram porque achavam que não deviam, enfim, colocar a mão nesse assunto, há o fundamento, há o fundamento de que esta é uma matéria de competência dos estados e é. Apenas não é de competência dos estados, por isso nós queremos dizer que não vamos invadir competências dos estados. Não é aquela referente à integração e coordenação de toda a segurança pública no país. Ao sair da solenidade, o presidente aproveitou para pedir o apoio da sociedade ao plano de segurança e no combate à violência que vem ocorrendo em todo o país. O que nós estamos pedindo agora, sem dizer que vamos naturalmente erradicar toda a insegurança no país, porque isso não se faz de um dia para o outro, mas se faz com a coordenação entre a União, os estados, os municípios e os poderes do Estado, igualmente a sociedade civil. Portanto, eu até aproveito para pedir à sociedade civil que participe intensamente desta questão de controle da segurança. Como fazê-lo? Fazê-lo não só fazendo reuniões nos seus bairros, mas se souber alguma coisa ou diz que denúncia, que é anônimo, sempre é extremamente útil em todos os estados brasileiros, de igual maneira na União Federal. O general Walter Souza Braga Neto, interventor no Rio de Janeiro, nomeado pelo presidente Michel Temer, anunciou nesta manhã os detalhes da ação no Estado. Braga Neto explicou como vai funcionar a organização do Gabinete de Intervenção Federal. Na avaliação do interventor, o objetivo é recuperar a credibilidade da segurança pública no Estado. A intervenção é gerencial. O objetivo nosso é integrar e cooperar. A intenção nossa é que ao final dessa intervenção, essa credibilidade, o orgulho de ser policial militar, policial civil no Rio de Janeiro, ela tenha um MAP. Então a finalidade é exatamente cooperar nessa integração e nesse gerenciamento. Com isso, recupera-se a credibilidade da instituição segurança pública no Rio de Janeiro. Walter Braga Neto afirmou também que não está prevista a ocupação permanente de comunidades. O interventor anunciou ainda uma medida para reduzir a corrupção nos órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro. A intenção nossa é fortalecer as corregidorias, certo? Vamos fortalecer as corregidorias e tomar todas as medidas necessárias, que forem necessárias, para que o bom policial seja valorizado, o bom policial, o bom profissional, não é só o policial. O bom profissional seja valorizado e o mau profissional seja penalizado. Mas as corregidorias, a intenção nossa é fortalecê-las. Termina amanhã o prazo para as empresas entregarem à Receita Federal a declaração do imposto de renda retido na fonte. As empresas devem fornecer aos empregados também, até amanhã, o comprovante de rendimentos que serve para o preenchimento da declaração do imposto de renda. A multa para quem não fornecer os dados é de R$ 41,41 por documento. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, está em Israel. Ele se reuniu hoje com o primeiro-ministro israelense, Benhamim Netanyahu. No encontro foi discutida a cooperação entre os dois países, nas áreas de segurança, educação, cultura e academia. O ministro das Relações Exteriores do Brasil convidou o primeiro-ministro israelense a visitar o nosso país. Durante o encontro, foi assinado ainda um acordo de seguro social que prevê o status dos direitos sociais, incluindo pensões para os cidadãos de nacionalidades israelenses e brasileiras. Além de Israel, o ministro Aloysio Nunes Ferreira vai visitar também a Palestina, a Jordânia e o Líbano. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.